E aí galera, beleza? Aqui é o JC, mais uma vez com você. Bem, amanhã a gente vai fazer uma brincadeirinha, só uma brincadeirinha, tá? Eu quero cantar uma música pra minha esposa aqui no carro, quando a gente largar amanhã. Ela não tá aqui agora, então ela não tá sabendo. Mas quando a gente largar amanhã, eu vou cantar uma música pra ela em inglês. Só que a letra vai tá toda errada, vai ser uma música romântica, tá? Aí eu quero ver qual a cara que ela vai fazer, beleza? Então vamos nessa. E aí galera, beleza? JC com mais um vídeo Family Família pra você. Quero mostrar pra vocês como tá chovendo aqui hoje. E ontem a gente teve aviso de tornado, né? Mas graças a Deus a gente tá bem. Foi só uma chuva forte a noite toda. E deixa eu mostrar o tempo pra vocês aqui, como tá aqui no nosso trabalho. Então o tempo tá feio aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá assim, ó. Não vou nem abrir aqui a porta, a janela, porque senão vai entrar água aqui no carro. Mas tá chovendo assim. Olha aí como é que tá. Chuvoso mesmo. E de vez em quando a chuva aumenta e às vezes ela dá uma diminuída. Mas tá nesse pé aí, nesse pé d'água aí. E aí O que o que é que é que é que é que é que? O que é que você é singing? That's not even words. You sound like my daddy. My daddy would sing. If he didn't know the words, he'd do that. He'd know the tune, but he'd just... I was here thinking, let me sing it anyway, so see what you're gonna sing. I remember that Sandra, she used to know all musics in English. You know, all those hits from the back, from those times when we were growing up, she knew all of them. And she would tell you that she would sing it exactly the way it was. And then, I'd be okay, but when I took English course, and I knew something, and then I would watch her singing, and I'm like, there is nothing to do one thing to the other. And she thinks, and then after some times, you would say that back in those times, she knew how to sing, but then she don't know how she did it. But she doesn't know anymore. Sing, sing a song, make it simple to last the whole night long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing, sing a song. Thank you. No problem. What about the other night? O que é isso? O que é isso?